Rotação de um espelho plano Paulo, a minha imagem tá ok aí? Não tá travando não, né? Tá meio embaçadinho, mas tá tranquilo, tá suave, tá bonitinho Tá muito embaçado? Não, não, dá pra ver Rapidinho aqui, que pra mim embaçou bastante agora Deixa eu só ver o que tá acontecendo Tá em alta definição Internet, é Ontem tu sentiu o teu prédio tremer? Não Fiquei até decepcionado Não teve nem evacuação aqui Porque na casa de vocês tremeu alguma coisa? Não, mas de umas amigas minhas tremeram Que moram em apartamento, aí eu lembrei que tu mora E eu fiquei, será que ele tremeu? Não, não tremeu não aqui Saber se esse prédio tremeu aqui, acho que ele vem abaixo Então não é bom ele ficar tremendo não Número 2 Rotação de um espelho plano Rotação de um espelho plano É a variação do ângulo de um espelho quando ele se move Imaginemos, portanto Um espelho que está numa posição 1 Deixa eu anotar aqui pra vocês Um espelho, ele está numa posição 1 E ele se move nesse sentido aqui Pra uma nova posição Pra uma posição 2 O ângulo entre a posição 1 e a posição 2 é igual a quanto? Alpha A princípio Nós tínhamos um ângulo de incidência E um ângulo de reflexão aqui Quando você abre esse espelho Pra uma nova posição alpha O ângulo de reflexão muda A pergunta do problema Que ele vai perguntar aqui É o ângulo de rotação Desse espelho Aí você escreve O ângulo de rotação Que é esse delta É igual a 2 vezes o alpha Que assunto complicado, não é verdade? O ângulo de rotação É sempre 2 vezes o alpha Então você tem o espelho Ele se move pra uma nova abertura Uma abertura alpha A rotação em relação a uma imagem Quando eu falo a rotação de espelho Tenta imaginar o retrovisor O retrovisor É retrovisor É o retrovisor do carro de vocês Tá bom E quem é? Aquele espelho que fica do lado é retrovisor, né? Retrovisor do carro Tá bom Retrovisor do carro Imaginando que você pega Aquela alavanca do espelho E você altere o ângulo do espelho Por exemplo, em 20 graus A imagem do carrinho Que tá lá no espelho Tá lá no fundo No carrinho vermelho Lá no fundo Quando você pega aquela alavanca E move teu espelho 20 graus A imagem daquele carrinho vermelho Que está no teu retrovisor Vai se mover 40 graus Entendeu? É o pulo do gato Então, pequenas variações no espelho Sempre dobram o ângulo Então, essa é a rotação Que nós estamos falando Ficou alguma dúvida? Beleza Continuando aqui Vamos fazer um exercício Para ver se a gente entendeu essa ideia Questão R75 Emerson Já te contei qual a diferença Eu nunca te contei A pedra da cinderela misturada, não, né? Beleza Eu vou contar a partir de depois Questão R75 Dai, pode ler, por favor Um raio de luz incide num espelho plano Gira-se o espelho de um ângulo alfa Em torno de um eixo pertencente ao espelho E perpendicular ao plano de incidência da luz O ângulo formado pelos raios refletidos antes E após a rotação de 40 graus Determine o valor do ângulo alfa Vamos tentar desenhar a questão Nós temos um espelho Aqui, ele está bem aqui E ele é movido Para essa posição Para uma nova posição Uma posição de ângulo alfa Ele diz que é o ângulo de rotação Do espelho Porque tem isso daqui E depois vem para cá Esse ângulo de rotação Ele diz que é igual a 40 graus Que chique Ele quer saber o ângulo alfa Mas, eu não sei que o ângulo de rotação Não é igual a 2 vezes alfa Se ele falou que o ângulo de rotação É igual a 40 graus O alfa tem que ser igual a quanto nesse caso? O alfa tem que ser igual a 20 graus Simples, não é verdade? Muito bem Próximo caso agora R76 Pode ler a primeira parte É... Ricardo, tu já voltou? Ricardo, tá aqui? Tô sim Ricardo, leia por favor para a gente Aí, obrigado Um ponto objeto P Está diante de um espelho plano Conforme a figura Gira-se o espelho de um ângulo De 30 graus em torno do eixo Do eixo zero No sentido horário O correspondente ponto à imagem Descreve um marco de circunferência Passando da posição inicial P1 Para a posição final P2 Letra A Faça um esquema em que compare... Como é que é? Faça um esquema em que comparecem os espelhos Na posição inicial e na posição final O ponto objeto P E os pontos imagens P1 e P2 É bem fácil fazer Porque a rotação de um espelho É como se fosse a rotação de uma circunferência Então vamos pegar aqui O ponto O E ele está bem aqui O espelho Esse espelho aqui Eu vou desenhar aqui É como se fosse o raio de uma circunferência Entendido? É como se ele fizesse o raio de uma circunferência Está meio ridículo Mas deu para entender a ideia, né? Então quando você tem esse ponto P Que digamos que está bem aqui Ele está em um ponto da circunferência Em um ponto imaginário da circunferência Esse é o ponto P E bem aqui, olha Ele vai para um ponto P' Estou exagerando Estou colocando aqui P' Quando você rotaciona esse espelho Ou seja, ele vai desse ponto aqui Desse ponto A Até esse novo ponto Deixa eu pegar uma caneta Esse ponto B Ele se move no ângulo alfa Ficou claro? Então, o que que acontece? Essa imagem Ela muda de onde? Ela muda daqui Ela se move para cá Está rodando, entende? Está rotacionando, nós dizemos P' Está vendo? O ângulo aqui, olha Prolongamento do raio luminoso Então, o que ocorre aqui? E nesse caso, podemos dizer Quanto que vai ser? Duas vezes alfa, né? Ele falou que é quanto? 30 graus Então, a rotação foi de 60 graus É bem simples mesmo Então, na letra B O que ele pergunta, querido amigo? Alô? É para eu ler a B? Letra B Determine a velocidade angular média Do ponto imagem Sabendo que Sabendo que o espelho Gasta dois segundos Para descrever essa rotação A gente aprendeu lá na série Que velocidade é espaço Dividido pelo Amazonense Nós aprendemos lá atrás Que velocidade é espaço Dividido pelo tempo A velocidade angular Portanto, vai ser o que? A variação do espaço angular Dividido pelo tempo Velocidade Se velocidade média Velocidade normal É velocidade Espaço Espaço em metros Dividido pelo tempo A velocidade angular É a variação do ângulo Dividida pelo tempo Qual foi a variação do ângulo? A variação do ângulo Foi 60 graus Foi 60 graus E quanto tempo ele fez isso? Em 2 segundos Então, qual vai ser a velocidade angular? Vai ser 30 graus por segundo Ou, porque isso aqui Não se escreve desse jeito Sempre se coloca em radianos Claro, né? Pi sobre 6 Radi Por segundo O pessoal que não está entendendo Por que isso aqui é trigonometria, né? Não esqueça que trigonometria 30 graus 30 graus É a mesma coisa Que pi sobre 6 Radi Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida dessa parte? Muito bem Vamos fazer agora Uma série de exercícios Para a gente dar uma fixada nesse assunto Não é complicado, tá bom? Esse aqui foi um dos assuntos mais legais Que a gente vai estudar Esse ano Eu espero Vai ficar bem bacana É bem tranquila a aula de hoje É bem tranquila mesmo Amanhã que vai ser É, menino, só por curiosidade Que horas vocês estão acordando normalmente? Dai, Marcela Que horas vocês acordam normalmente? Depende Do horário que eu consigo dormir no dia anterior Mas geralmente 8h30, 9h Meu Deus Para mim depende também Tipo, hoje eu acordei 6 Só que aí eu falei Tá um pouco cedo, né? Tô com sono ainda Aí vou cochilar mais um pouco Aí eu coloquei tipo Para 7h40 Não, menino Tem que ter disciplina, tá bom? Acordar mais cedo, tá? Por exemplo Eu acordo Por volta de 6 horas Tomo meu banho Vou fazer musculação Depois de fazer musculação Ajeito aqui os cachorros Tomo uma corridinha 15 minutos só Rapidinho Só para dar uma acelerada Para cardio Tomo meu banho Já volto Dá aula Tranquilo Tu acreditou? Dai Não Acho que certas coisas Que vem com a idade Como a gente ainda é muito novo Não tem como ter esse tipo de Né? Ah não Nem vem Eu acordava cedão Para correr Eu lembro Quando eu ia para o Lógico Para o Cedão Aí eu corria 3 Não 4km Tristar um café E correr para o Lógico Pois é Importante a gente tentar fazer nossas atividades Né? Vamos lá? P-242 Marcela Pode ler por favor Só um minuto Rapidinho Querida Bárbara Seja muito bem-vindo Querida Você está bem? É Não se preocupa, tá? Eu já peguei a tua mensagem Eu vou Passar para ti a aula Desse daqui Ah sim A aula do Enem Eu ainda não coloquei Porque eu estou separando ela por questão Tá bom? Porque eu vou colocar no meu canal No Youtube Tá? Vamos lá Continuando aqui Bárbara Oi Bárbara Fala aí Desculpa P-242 Pode ler de novo Marcela Eu não Eu peguei Um raio de luz proveniente de uma fonte F Incide no espelho plano E Após refletir-se Ilumina o ponto A de um anteparo Conforme o esquema baixo Sabe-se que O A é igual a AB Tirando-se o espelho em torno do eixo O E no sentido horário Qual deve ser o ângulo de rotação Para que o novo raio Fletido Ilumine o ponto B Então ele quer que o raio Ele venha deste ponto Para Este ponto aqui Então nós temos que mudar Esse espelho Dessa posição Que eu vou chamar de posição inicial Para Uma nova posição Que eu vou chamar de posição final Todo mundo entendeu o que eu falei? E quando eu Rotacionar esse espelho O raio de luz Vai bater aqui no ponto B Interessante Qual o ângulo que esse espelho Vai ter que rotacionar? Fala Alfa Qual vai ser a variação Aqui do ângulo Para o raio de luz? É a rotação E a rotação é igual a quanto? Duas vezes alfa A pergunta A pergunta do problema Que ele falou É bem simples Pessoal Qual o nome desse triângulo Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Aqui? Esse triângulo É um triângulo retângulo 90 graus Então o que significa isso? Que a rotação dele Total Tem que ser de quanto? Que ele falou A rotação dele Era de 90 Ele tem que pegar metade disso Para bater para cá Então o que significa isso? Qual o ângulo relacionado? Ele falou Que o seguinte O raio de luz Proveniente de uma fonte F Incide no espelho plano E após refletir Se ilumina o ponto A De anteparo Conforme o esquema Sabe-se que OA É igual AAB Marcela Qual o nome desse triângulo? Ué Qual? Ué Triângulo retângulo Você já não falou É retângulo É retângulo Ele é Porque tem 90 graus Mas que tipo de retângulo Ele é? Isósceles 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 Por que você quer Isósceles? Porque o triângulo Isósceles é aquele Que tem dois lados iguais Tudo bem? Então a rotação dele Foi de quanto? Ele veio Ele estava nesse Deixa eu colocar aqui Então ele estava aqui Nesse ângulo E girou Para esse ângulo aqui Concorda comigo? Então quanto que foi A rotação Da imagem? Quanto que foi A rotação da imagem? Tu fala 45 graus Está aqui o delta Está bom? Que é igual a duas vezes alfa Então quanto que é O ângulo do nosso amigo? É 45 Dividido por 2 Essa é a nossa resposta Lindo, não é verdade? Essa questão Quanto que é 45 Dividido por 2, Paulo? Vamos embora Tu fez com um 45 Dividido por 2 Quando a pergunta De novo Paulo já era Vai ser igual a quanto? 22,5 graus E aí E aí E aí E aí E aí